E aí galera, beleza? Hoje aqui no canal é um pouco diferente do que eu vou estar mostrando aqui, né? Não vai ter mini vaso, não vai ter mini arranjo, não vai ter arte, não vai ter artesanato. Hoje é um vídeo de utilidade, digamos assim, né? Vou ensinar vocês a fazer um pequeno kit de sobrevivência, né? Esse vídeo aí é de suma importância pra galera que gosta de fazer trilha, gosta de um camping, gosta de se aventurar no meio do mato, né? Então esse vídeo aí eu acho que vai ser bem legal, né? Você estar acompanhando e aprendendo a montar esse pequeno kit de sobrevivência, né? Então sem mais delongas, vamos abrir essa latinha e vamos explicar cada item que vai dentro dela, né? Bora pro vídeo. O primeiro item que eu vou estar mostrando aí é um saquinho plástico, né? Que a minha esposa usa aqui em casa para aguardar alimentos, né? Pra congelar. E ele vai ser muito útil aí na nossa latinha pra quê? Pra transporte de água. Caso você esteja numa região, você se perda e você tenha uma fonte de água aí e queira se deslocar de perto dessa fonte de água, esse saquinho você pode estar transportando água, né? Aqui no caso eu coloquei um saquinho só na latinha, mas você pode estar colocando mais de um saco dentro dessa lata. O apito. Tem pessoas que se perdem e fica desnorteada, desorientada, não sabe pra onde tá. De repente você se perdeu e tá do lado de uma estrada, né? E não sabe. Ouve vozes de pessoas passando próximo de você, mas você não consegue chamar a atenção dessas pessoas, né? E o apito tá aí pra isso, né? Você apita até alguém te encontrar, né? Porque um apito no meio do mato não é normal, né? Bom, aí no caso comprimido aí, né? No meu caso, né? Essa latinha aí que eu montei pra mim, coloquei dois comprimidos de dipirona, né? Que meu ponto fraco no meio do mato de vez em quando é a dor de cabeça, né? Então, aí vai ser bem útil, né? Dois comprimidos no meu caso, né? Dois comprimidos eu ainda posso fracionar ele em vários pedaços, né? Porque eu vou ter que racionar esse remédio, né? Fio encerado, né? Essa cordinha laranja, né? Pra quem não conhece, o fio encerado é aquela cordinha usada pra fazer artesanato, né? Que o pessoal faz mandala, né? Faz pulseirinha, né? Esse fio, ele é muito resistente, né? Excelente pra fazer pequenas armadilhas, né? Que aí você vai estar podendo fazer pra capturar pequenos mamíferos. Se você, no caso, ah, não sei fazer armadilha, né? Eu recomendo que você procure vídeos e aprenda a fazer, né? Porque se você gosta de uma trilha, gosta de um campo, né? Você aventura por aí, você tem que saber esses conhecimentos básicos pra quem tá no meio do mato, ok? Bom, o canudinho, né? Pra que serve o canudinho no meio do mato, se você está perdido? No meio da mata, né? Vamos dizer assim. É simples. De repente, aí, Mata Atlântica, por exemplo, né? Uma mata aí bem úmida, né? Fica bastante água em folhas, em cavidades de trocos de árvores. Então, você pode estar usando o canudo pra estar tomando essa água, né? A água de um riacho, usando o canudinho. Que assim você vai estar ingerindo poucas sujeiras, né? Porque a água não é 100% limpa, né? E também você pode estar colocando na ponta do canudo, né? Pra sua camiseta, um tecido, né? Camiseta, bermuda, né? Para que você tome essa água, né? Puxa pelo canudo essa água e ela vem um pouco filtrada, né? Porque tem muito micro-organismo nessas águas também, né? Todo cuidado é pouco. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora. É uma linha de pesca, né? Essencial também. Muito, muito importante. É uma linha de pesca. Caso você encontre aí, né? É um pequeno rio, um riacho, uma cachoeira, né? Uma nascente que tenha peixes, né? Você vai precisar de uma linha de pesca. Junto também, lógico, que eu vou estar colocando aqui na lata o anzol, né? Que vai complementar essa linha de pesca. Não só pra pesca essa linha vai ser útil, né? Você pode estar fazendo tanto com a linha e com o anzol armadilhas também para capturar pequenos mamíferos, né? Que vai servir de alimento pra você aí na hora do aperto aí perdido no meio da mata. Canivete, né? Quem não tem um pequeno canivete em casa? De suma importância, tá? Que esse canivete nessa lata. Por quê? Um meio de defesa no meio do mato. Você também pode estar fazendo armas com ele, né? Como lança, né? Pequenas flechas, né? Você com uma lança na mão, de uns 3 metros, você faz aí uma ponta, né? Onde você vai se defender de possíveis ataques de felinos, né? Animais grandes na mata, né? Vamos falar de fogo agora, né? Bom, o isqueiro. Não tem o que falar, né? O isqueiro é isqueiro, né? Você tá no meio do mato, você tem um isqueiro, meu? Você tem tudo, né? Então também coloquei um isqueiro aqui pra facilitar a vida lá no meio do mato. Porque se eu me perder, tiver um isqueiro, eu faço fogo, né? Sem delongas, né? Coloquei também aqui uma pequena perdeneira, que faz parte de uma pulseira que eu tenho aqui. Que é tema pra um outro vídeo, né? Mas eu tirei da minha pulseira essa pequena perdeneira. E coloquei na latinha de sobrevivência, que também é muito importante também ter uma perdeneira, né? Só que assim, é difícil fazer fogo com a perdeneira. Poucas pessoas conseguem fazer fogo com ela, né? Você vai precisar também do canivete pra tá fazendo a faísca, né? E assim conseguir o fogo, né? Mas tendo isqueiro, a perdeneira, ela vem em segundo plano, né? O algodão. Isso aqui é um algodão. Pra que o algodão? O algodão é isca pra quê? Pra fogo. Molhou o isqueiro, isso não funciona mais o isqueiro. A perdeneira, se ela estiver seca também, né? É bom lembrar isso. Você vai ter uma isca ali, uma mecha pra fazer o fogo, né? O início do fogo, né? Então o algodãozinho também é de suma importância ter na latinha, que vai ser sua isca, né? Caso você não tenha um algodão, tem outros meios de fazer fogo. Onde encontrar isca, né? A gente já fala isca, né? Pra fazer fogo no meio do mato. E outras coisas que você pode estar encontrando pra fazer fogo, né? Fósforo, importante também o fósforo, né? Então você tem o isqueiro, você tem a perdeneira e você tem os fósforos, né? Na falha de um, você tem o outro, né? Mas lembrando, estando com isqueiro, você tem tudo, né? Mas é mais uma precaução, né? Então é isso, né? Então você tem aí o fósforo. Ele tá devidamente aí guardadinho, né? Ele não pode molhar. Então você tem aí isqueiro, perdeneira, fósforo, né? Para fazer fogo, né? Deu pra perceber quanta coisa cabe dentro dessa pequena lata? É uma lata que tá aí pra salvar a sua vida. Você que é aventureiro, gosta de fazer trilha, pesca, sempre tá no meio do mato. É uma lata que não ocupa espaço em lugar nenhum. Você põe no bolso da sua camiseta, no bolso da sua calça, da sua bermuda. Põe dentro da sua mochila. É essencial, ela vai salvar a sua vida. Ela vai te ajudar, caso você se perda, né? E é isso aí, né? A latinha dispensa comentário, né? Então é isso daí, né, galera? O que tinha pra falar era isso, né? Eu vou tá fazendo esse vídeo aí na prática. Eu vou sair com essa lata, mais nada, no meio do mato. E vou tá colocando na prática cada item dessa lata aí, né? Pra mostrar como é funcional essa latinha, né? Espero que vocês aí tenham curtido o vídeo. Se gostou, né, já sabe, deixa aquele joinha. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder cada comentário, ok? Então é isso aí. Até a próxima!